Bom galera, vambora manos, vambora, voltando de volta no Yakuzeiro, Yakuzeiro novelinha das meia noite hoje, ai ai, mas hoje galera, hoje, hoje, iremos pra porrada aqui com os caras, mas eu vou pra missão principal mano, hoje é dia. Vambora gente, talvez falte alguma, talvez falte missão né, secundária, mas esse jogo ele é tão foda, talvez a gente volte depois pra fazer né, porque as missões secundárias desse jogo são boas né velho, é nóis mano, acho que eu enchei um life aqui cara, é bom né, dar uma aquecida com esses trouxas aqui. Depois da secundária a gente podia ir lá no modo beast né, aprimorar. Ai ai ai, vou tirar minhas barrinhas muito rápido velho. E aí 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 aqui mesmo. Caraca, velho. Oh, deixa eu pegar a bike, mano. Nesse modo ele não pega tão rápido, né? Tem um combinho novo lá, mas foda de fazer, né? Ah, é, mano? Beleza, então. Tem que ficar com barrinha no caso, né? Pode dar contra-golpe. Dá uma cabeçada, vai. Os caras estão ficando cabulosos, velho. Que isso, tá ligado? Falou, Cris! Arrumei os zap zap. Acho que eu vou passar. Queria ir numa farmácia, velho. Ah, mas acho que a farmácia, eu não lembro onde é. É aqui. Nossa, eu ia colocar pra olhar agora. Meio fora de mão, mas vamos lá, vai. Só pra... Opa, olhar. Mas não vou ter dinheiro, né? Nossa! Tá. É isso aí, Diego. O jogo é top, mano. Eita! Eita! O jogo tá como, velho? O jogo tá como. Cadê? A farmácia era pra cá. É verdade, tava no Hyper Train, hein, mano? Nível 1. Valeu, Teres! Deixa eu dar uma apertadinha novamente aqui, que estamos em live ainda. É nóis, mano. Bom, cheguemos. A gente na farmácia tinha o mais top ainda, né? De curinha. Acho que eu vou pegar esse mais top ainda, velho. Esse aqui, ó. Caralho, hein? É cura isso aqui, né? Nem olhei direito, mano. Eu espero que sim. Senão eu vou me arrepender, porque já era. Uou! Uou! Agora, galera. Vambora, mano. Vamos pra missão principal. Já fazem 84 anos, né? Que não vamos. Eu vou me arrepender, né? Não. Eu vou me arrepender. E aí A tatuagem me enganou, véi. Eu não me enganquei, não me enganquei, Kiryu. Eu já estou tudo bem. Então, vamos. Tachibana. Máquimura Máquitou está chegando ao Câmara. Ele está chegando ao Câmara. É, ele já sabia então, mano. É, ele já sabia que ele ia abrir. Eu também falei assim, mas... Tachibana. Sim? Oda... Oda... O que é isso? E aí, para a musiquinha, musiquinha. E aí, para a musiquinha, o que é isso? 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 Não é assim isso? Môsse vai l... Ela não gosta de você, não é? Mas... Agora você precisa de ajuda a você. Como você está? Eles falam que você está aqui. Você está aqui. O que você está aqui? Por que... Como você está aqui? Você está aqui, Tachimana? Sim! E aí, Tachibana! O que vocês acharam é... Tachibana? Ha! Você também estava, Kieru? Tinha um acorde aí, né? mandava pra né ele vai ajudar a gente é bom ou a hora da porra daria a gente já era o casaco gente eu vou agarrar alguém aqui da porrada a gente na hora da porra daria tops e aí cara muito fácil isso aí segura aí mano E aí E aí o cara são tão foda velho e saem uma violência velho não brincadeira é só é brincadeira gente entre brother sem violência parece que eles eram os únicos por enquanto mas eles sabem que você esteve se escondendo aqui mas eles estão por vir de fato deveríamos sair pelos fundos é por aqui bora mano sair daqui cara indo mal na manha né né depois de né E aí a família do do time aí está infinita mesmo de tanta gente que já deu porrada né e porrada a linha mas sim violência Tem um tranquilo. Caralho! Como assim, velho? Caralho, que maluco feio. Que? Caralho, o maluco é um zumbi do Resident Evil, só que... com agilidade até. Que? 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 Mas... Você... Ele também é um homem que se vestiu do seu corpo. Ele também é um homem que se vestiu do seu corpo. Diga-me, dê-me. Diga-me. 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 Nós não podemos a fazer o teu inimigo. Não podemos a fugir de meu inimigo. Mas... Diga-me. 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 Caralho, velho. Não, mano. E aí? Tachimana! Deixa! Se você não se mexe, eu não vou te matar em você. Esse homem com meu corpo não tem problema. Então eu não me importo. Abre ali. É... Abre ali. Estou assim. Abre ali. Abre ali. No, não tem problema. Ah... Encanso. Você vai te ver? Isso é ruim. Morreu. A gente morre aqui, e anula todos os outros jogos? É, cara, é o que você mora assim? Os outros foram muito inverso, tá ligado? Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, o tiozinho lá. O que é isso? 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 O O que é isso? O que é isso? Agora, você tem que ir embora. Se você tiver me o que é, você... Não, não! Eu... Você não está aqui quando você está no topo. Você não está aqui. Você está aqui, você não está aqui. Nisiki... Se inscreva no canal e ative as notificações para o nosso canal. Hum... Se você não me enganar, você não pode falar nada. Gostosa, hein? Já vou comprar essas roupas de stripper aí, velho. Puxa já, sai já, mano. Deve ser muito bom, mano. Aquele buraco de bala só foi na roupa, só, gente. Edu, obrigado pelo roxo aí, mano. Tamo junto. Voltei. Valeu, mano. Eu tirei o alerta por enquanto. Eles estavam em uma ceninha muito top. Valeu, velho. Tamo junto. Olha aí, gente. Deixa eu usar uma curinha aqui. Opa, opa. Caraca, os caras life tudo gigante, velho. Ah, mas o Nishiki aqui tá suave, né, gente? Vou começar aqui a porradaria sem limites. Eita. Lag, hein? Ah, o jogo vai começar a dar lagada agora, velho. Serinho. Queria descobrir por que que acontece isso, velho. Tentar arrumar. O que eu vi, acontece todo mundo, velho. Deve ser as empresas, já nunca sabe fazer um corte decente pra PC, né, velho? Impressionante. Caralho. O que é isso que tá aparecendo aí pra gente fazer? Ai, caraca. Nossa, que da hora, velho. Na moral. Não, bichão, mano. Vem cá. Não, peraí, 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 peraí. Ele ri, velho. Solta. Caraca, peraí. Caraca, peraí. Eita, passaram o rodo aqui, mano. Peraí que tá perigoso aqui, mano. Caraca, velho. Esses caras tão batendo demais aqui. Deixa eu ajudar o Nishiki aqui. Pra ele poder me ajudar contra esses caras aí, velho. Caraca, mano. Aff. Deixa eu encher meu life aqui, gente. Deixa eu usar uma vez isso. Eita, nós. Isso é top, hein. Caraca, gente. Peraí. Negócio complicou aqui, mano. Esse aqui já tá quase indo, velho. Pronto. Pega a sal aqui, ó. Pra apanhar. Aê, foi. Solta ele. Nossa, pra onde ele foi, velho? Deixa eu dar um socão nele aqui, mano. Tudo é negócio, gente. Será que dá pra fazer um bagulho top? Não? Ué, isqueiro de luxo, mas não faz nada? Bosta. Deixa eu ir quieto, então. Bati nas costas mesmo, velho. Ai, ai. É muito bom, mano. Muito bom. É, o Nishiki ajudou a distrair os caras aí, né? Que merda, eu esqueci o quão incrível eu me sinto perto de você. Ah, ele ia falar, velho. Você é igual a você. Caraca, o Nishiki tá de volta, gente. Vamos, Karolkê, velho. É isso aí, gente. Ele tá junto com a gente, mano. Que massa, velho. Cara, será que eu já vou lá? Não, mano. Eu vou no Karolkê com ele, velho. Na moral. Vamos no Karolkê, mano. Porra, mano. Relembra o começo do jogo, né, gente? Será que dá pra fazer umas secundárias com ele, mano? Será que ele ajuda a não levar tudo lá, velho? Quando ele não leva tudo, não aparece, velho? Esse daqui tá com um paquinha. Ai, droga. Aí. Cadê? Cadê a paquinha? Ai, velho. Deixa eu tirar o pause dos alertas. Agora vai, ó. Piu, piu, piu. Toca. Acho que ele nem tá aí mais, né, Edu? A galera que veio aí, sejam bem-vindos. Tamo jogando Yakuza Zero. Jogo topzera. Ah, cantar sozinho, velho. Achei que a gente ia poder cantar aqui com ele, mano. Ah, já que eu tô aqui, velho. Vambora, vai. Ah, tamo juntando. É nóis, mano. Bom. Vou escolher uma musiquinha aqui pra nóis, gente. Ah, esse só faz reação, sei lá, velho. Esse aqui ainda eu não vi, né? Mas quero essa aqui, mano. Essa aqui é muito boa, velho. Vambora. Mano, acho que essa aqui é o 24 Horas Cinderela lá. Minhas favoritas, velho. Do jogo. Uh, vamos lá, gente. 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 federais liberado Boa noite, Giovanni Não consegui bater meu próprio recorde, mas foi muito bom Divirta-se 100 vezes, opa, então vamos mais uma vez, né, velho Pra completar isso aí, ganhar uns pontinhos de CP Vamos, vamos a braba, gente, a braba Se eu lembro, vamos lá, não, Giovanni E aí Todo mundo, vai gente Lembra do mendigo, gente E aí, Gilbertão, bem-vindo, pega a cadeira, senta no chão, só bora, velho Tem uma luva de boxe ali, velho, agora que eu vi É isso aí, gente, muito bom, felicidade, né, de ver o Nisqy novamente com a gente Errei duas vezes Aê, mano, consiga mais o quê? Ah, mais de 90 no Bakamintai, ganhei CP, muito bom Bora, Nisqy Podia até cantar comigo, mano Latinou o jogo já? Esse aqui? Não, nem zerei Se for lá na discoteca, dançar com ele, será que vira? Fala dançar junto? Não sei, mano Mas lá tem, acho que tem missão lá, né, secundária, né Onde que era mesmo? Não, catfight não, né, gente Aqui, ó Foi se a gente levar o Nisqy pra ver aqueles vídeos lá, gente Nem sabia que tinha um monte de GIF Não, isso aí é novo É, bem recente E aí, Shaman, tá jogando lá o Like a Dragon ou parou já? Quer dizer, nem sei se começou, velho Aí sim, mano Levanta Ou não, né Fica aí mesmo, então Era o Nisqy, velho Achei que era um inimigo Quê? Não faleceu ainda Pronto Pronto Deixa que quer ir lá no teleco... Ah, conferir um negócio? Entendi, mano. Parece verídico. Ó. Fala. Vambora, gente. Dois mil, velho. Aff. Não apago. Será que tem continuação da missão lá, gente? Oxe, acho que já tá aqui, velho. What? Tô achando que eu tenho que fazer mais pontuação... Na parada aqui, né, velho? Ah, tá caro, ó. É, você tem que dançar sozinho. Hum, não sei qual que é o... Vou tentar isso aqui no normal, gente. Vamos ver. Será que eu consigo, mano? Ai, ai. Vambora? Caralho, uma mão, hein, gente? Eita, nóis, hein? Eu não sei como que a gente libera a... A continuação da missão aqui. Talvez, sei lá, rankear mais ou só esperar mesmo. Eu... Eu... Ah, era ali, velho. Deu tempo ainda. Er... Tere... e aí 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 eu tô errando direto esse aqui agora velho era mó de boa a parte mais fácil de acertar tô errando agora vai entender e aí e aí e aí e aí e aí o que é o que é o que é Eu não quero me desligar, eu quero me desligar, eu quero me desligar. Eu quero me desligar, eu quero me desligar, eu quero me desligar. Há um celular? O celular está decidido, eu acho que foi. Que bom, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Que rio, nada. Dançando é top demais, né, gente? Eurobeat, cara. Que coisa, hein? Onde será que a gente já ouviu isso, né, mano? Vamos mais uma, vamos mais uma. Vou deixar todas no normal, né? Eita! Começou um bem. Eita! Eita! Caralho! Ah, vamos! 30 de novembro! Aê, finalmente! Podia ter um efeito mais legal, né? Começar uma ceninha, que nem no karaokê, né? Caralho! Nossa, que sequência, né, velho? eu lembro que essa aqui era bem tretinha mesmo e talvez o clímax pode ter salvo a gente caralho velho é muita corzinha velho e aí e aí e aí e aí a gente conseguiu passar mas puta que pariu hein caralho é um bagulho que é cabuloso e nós tá louco e eu quase que falta aqui mano faltam só duas né velho ontem tá um tentar falou gabriel até mais aí mano boa noite obrigado pela presença até amanhã amanhã então ele tem um duas entradinhas só me parece que tem uma que ela tem uma terceira é essa que é a música do do miracle canta muito dança muito cara foda É, tá, noi. É, tá, noi. Tchau, tchau. o beijo oi 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 1 2 2 3 4 5 5 e já o Mac cuidar mano tá com as perguntinhas perguntinhas podem dar spoilers ó só falta esse mano vou deixar esse aqui no normal cara o difícil velho eu acho que eu nem não acho que eu não devo conseguir não mas é louco e isso aqui é o que eu mais né isso aqui eu não curto tanto não velho acho que é a mais fraquinha né das músicas que vai caralho Uih com Ui O E não foi o e aí eu como é que você perguntou a respondi você ainda manda uma vez não entendi Será que é aquele famoso Pergunta com Sem o áudio da live, ligado? Ah, meu Deus Mano, olha a sequência do caralho Vai tomar no cu Cadê? Será? Rapaz Cara, não sei como, né? Não sei como que ainda deu pra Se aplaudir Caralho Isso aí, rapidinho, mano Você mal perguntou, eu respondi, velho Pô, mano Cês... Cês fazem pergunta, depois vaza Bom, vambora, gente Qualquer hora a gente volta ainda E aí, mei, tudo bom? Musiquinha fim de festa Pra expulsar o povo Mas respondendo de novo Eu fiz a missão, cara Só que a continuação ainda não apareceu Aí eu fiz o normal Pra ver se vai Depois Depois eu volto aqui E tento de novo E assim Entendeu? Calma aí, Mac Calma aí, mano Quando... Qualquer coisa Quando eu perguntar, mano É nóis Não precisa Acelerar, não Galera Seguinte, mano Acho que eu já vou direto Do bagulho da Da Makoto aqui, velho Ah, tinha o bagulho do boliche, né, mano Cara, mas do boliche, velho Boliche Boliche vai ser tenso Vou tentar uma, velho Uma ou outra Se não der Deixo pra depois Mais pro final da live, né, mano Se der, né Pra gente continuar aqui Mas eu acho que talvez Eu zere Esse capítulo do Kirill Pra gente partir com o do Do Madima, né, mano Faz tempo já Que a gente não joga aí Com o Madima, velho Saudade já É, o do boliche É Passado, hein Fala pra você Tem um Tem um Tem um Tem um Ué E o E o Kiwami 1 lá já Como tá O Meio Então, essa aqui, mano Botou um desafio Muito desafiador, gente Vambora, né Vamos lá Da última vez Tentei um pouquinho com as bolas pesadas Foi Mal menos, né Afo Queria deixar tão torto assim, mas Vamos ver se dá pra arrumar, né Não Tava muito rápido a bola Ai, ai Ai, ai Já deu ruim, gente Esse aqui Fala Não sei por que que eu tô querendo Jogar certinho aqui, velho Aqui, pra quem não tá ligado Tem um desafio Tem que fazer Três strikes Seguidos, velho Já consegui dois Só que eu sempre pipoco no final, velho É impressionante, velho Não precisa nem bater palminha Acho que isso aí Não vale de nada Tem que ser três strikes Seguidos, velho Vamos lá Vambora, gente Confia Acho que eu podia ter jogado reto mesmo, né Ai, 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 ai Ai, ai, ai Uia Podia ter feito assim mesmo Será que ia estourar tudo? Vambora, gente Também tô achando, viu, Duke Vamos lá, gente Vou tentar arregaçar aqui, pra ver Eu não lembro como que era o efeito O que dava o efeito Ah, deu bom Deu bom, gente Agora só preciso de dois seguidos, velho Opa Torce aí, gente Torce, hein Vai, filhão Mais um Ai, meu Deus Vamos lá, gente Tô nem Vou pipocar Uia Cara, sempre no terceiro, velho Sempre no terceiro, velho Meu Deus Ai, cara Foda, né, gente Tá fraco Mas você tá bem melhor Não, mas na outra vez também foi a mesma coisa, velho Só que aí depois eu comecei a tentar coisas mirabolantes Deu muito certo, velho Falta pouco, mano Esse aí de chegar, né, faltando, faltando um Deu ou não Cara, por um, gente Por um, gente Vai, filhão Agora já nem adianta também Vai ter rodado o suficiente Agora foda-se Caralho Ó Nossa, eu não acredito que vai acertar ainda Porra Eu juro pra vocês que eu fui no foda-se agora, velho Ai, ai, ai Muito bom Ainda dá, na verdade, né Pera aí Vamos lá Vou colocar três agora Caralho, velho Esse um aí tá foda, né Bater mais no centro mesmo, velho Ou não, né Tá foda-se aí, velho Aí os caras soltaram agora o ímã ali Então é no meio No meio não dá bom, na verdade Acho que eu tinha que Pegar Se for pra jogar no meio No meio Tinha que ser a bola mais pesada, eu acho Né, não Ainda tem duas aqui, ó Mais pesadas Só que prejudica um pouco a precisão, né Foda Foda, né, gente Vai, filhão Nossa, podia ter sido dois, talvez, né Ai, ai, ai Foda, né, gente Foda, mano Mais uma vez Faltou Um Vamos fazer o bagulho, mano Mais curva, né Tava muito forte É, não deu Vambora, gente Vambora Cara, pior que já passei Já fui várias vezes, cara De ficar Faltando um, cara Um strike Eu fui focar, velho Beleza Mais um cartãozinho Pra nós Cara, eu tô querendo achar Acho que eu vou procurar O moço lá Será que o Nish Ajuda a gente, mano Ai, não aparece Quando a gente tá em dupla Arregão Arregão É o tal do arregão Cara, eu vou usar isso aqui Pra ver qual que é Parece que a gente Equipera uma barrinha de Equipera o hit lá, velho Vambora, gente Partiu missãozinha, então Vamos ver a Makimura O Nishiki ainda não viu ela, né É, uma hora Dá cagada lá De os três e É nóis Tranquilo, tranquilo Bom Já o Mech Antes vamos dar umas porradas Aqui, gente Ah, o cara com faquinha Lá Vem cá, vagabundo Essa merda aí Acho que a faquinha ficaria Pra nós pegar depois Mas nunca fica mais Tchau Rapaz. Tem Kirill dançando? Ah, o meu não dá pra dar F5, cara. Ah, não, dá sim. Tem um bagulhinho ali. Tô usando outra parada pro chat aqui. Ah, entendi. Agora tem a duplinha de dois aí, né, velho? Bom. Ai, ai. Pera aí, vamos tirar esses caras aqui que eles estão muito perto, né, gente? Fica tão brabo aqui, hein? Calma, gente. Calma, gente. Nossa, esse maluco com espada aí arranca demais, que isso? Estragar os cosplays ali de trás, velho? Imagina. Opa, você tá com um item perigoso aí, champs. Vem cá. Tem que tomar cuidado com isso aí, cara. Isso aí que ele tá muito chato. Caraca, eu ia pegar o bagulho aqui. Relaxa, morreu não, gente. Ai, sério que eu caí? Quem mata é... É deus, né, que pode tirar a vida. Só ele, velho. Queria, eu só... Só faz um arubaito aí, né? Vambora, gente! A galera gosta de jogar de tudo aqui, né, velho? Rapaz. Oi, Kiryu! Fala, mano. Eu dei a volta mais longa possível que daria pra fazer aqui. Eu dei a volta mais longa possível que daria pra fazer aqui. Os caras perderamota aí, velho. Eu dei a volta mais tranquilo que eu Queria pegar aqui, né? A. Desce que meus irmãos écrit seus amigos ali Eles também inevitáveis. Em seu amigo, pode chamar praetar pra eu subir honey. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Falei. Falei. Então, agora, eu vou voltar para o Tachibana. Por que? Eu pensei que eu já conheci? O Tachibana, o Tachibana... O Tachibana... O Tachibana? O Tachibana... O Tachibana é uma pessoa do Tachibana do Ilam. Agora a pessoa que está fazendo o Tachibana do Ilam. Ele não precisa ficar de geral. Ele não é meu lugar. Ele está buscando a minha casa. Pior favor. O Tachibana... Tá pronta a janta. Ah, velho, se agora fazer essa vozinha de choro não dá, velho. Tá pronta a janta, velho. Você vai ouvir o lugar da Tachibana. Você não pode me chamar de telefone. Sim. Opa! Você pode me enviar a Tachibana? Sim. Quando eu me enviou a Tachibana, ele foi morto na Tachibana. Se esse cara é um inimigo, eu já não morreu agora. Eu já me enviou a Tachibana. Sim. Não, mas eu já me enviou a Tachibana. Mas, você já estava com o Tachibana e a Tachibana, porque você já estava com o Tachibana e o que eu me enviou. Você já estava com o Tachibana. Você já estava com o Tachibana. Sim. 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 Agora, eu sei onde você vai. Sim. Não, eu sei. E finalmente, eu me engano. E finalmente, eu fui para o mesmo país. Se você se encontrar, você vai ter um pedaço de um pedaço. Se você quiser, eu também vou ter uma pedaço de um pedaço de um pedaço. Ah... Eu tenho que fazer, irmão. Estou preso, gente. Estou preso. Achei que ia poder fazer outras missãozinhas, mano. Caralho. Maravilhosa, né, Mack? Foda demais, mano. É Mack ou é o Mack? Ah, mano. Quero peça de carrinho, ó. Spray de slime. Pode usar isso para fazer os inimigos escorregarem. Mas não tem efeito sobre inimigos mais poderosos. Pô, esse aqui deve ser legal, hein? Ai, ai, ai. Vocês estão vendo ali o tanto de zap zap, zap zap, né? Cara, depois eu vou ver isso aqui, mano. Ih, olha lá o queijo. Tá cedo, mano. Fica aí, ó. Ah, mano. Será que vai acabar o capítulo, gente? Eu queria ir lá fazer o do 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 carrinho, velho. É Mack, né? Não sei se eu não tirei Mack. Porque não tem... Eu tinha lido com um ar. Nossa, eu tô maluco, velho. Queijinho. Fica aí, queijinho. Tá acabando já. Nossa, eu tô maluco, velho. Queijinho. Queijinho. Você conhece? Ah, eu não sei se eu sou uma coisa... Você sabe se eu não tirei uma coisa... Bem? Tá acabando já se você não tirei... Mas eu venho da hungrida. Não sei se eu tenho um medo. Mas como eu não tirei um rosto até aí... Fica aí. Eu quero você. Kiryu. Cara, tá muito assustador, velho, essa iluminação. Credo. Acho que é difícil crescer, porque tá construção? Ah, é. O Kuzé gosta de tomar porrada, mano. Nunca vi, velho. Será que já vai direto, mano? Espero que não. O Kuzé é aquele véio lá, que a gente já bateu um monte. Tá, tá ali, gente. A música já tá, clima mais pesadinho. Mas o que que a gente vai fazer? Brincar de carrinho. É claro, né, gente? Foda do Yakuza, mano. Tipo assim, de parar entre as missões principais. Pra fazer secundárias. Cara, que às vezes não dá, mano. Tipo agora, mó clima de urgência. Opa. Riquinho, riquinho. Bichão dourado lá do Diablo. Ué. Eu já tinha até esquecido desse lance do vale um bilhão, porque... Espanhamos tanto depois, aí, umas certas horas, tá, né? Por favor. Riquinho. Eu já tinha tomei uma outra. Eu já tinha tomei uma outra. Eu já tinha uma outra. Eu já tinha que ter ido. Falou. Eu já tinha estressado. Eu já tinha um bilhão. O que eu tinha que ter ido para a gente? Não! Eu tinha que ter ido para a gente. Eu piquei uma replacement para a gente. Como está? Ou não, né? Então, é isso que eu ia até questionar aí, perguntar retórica, se algumas missões secundárias daria para a gente continuar sendo que a gente está com Nishiki. Mas eu tive a minha resposta agora. Ah, porra, é que o Kiryu não quer passar vergonha na frente do amigo? Será? Mas empresinha dá, né? Deixa eu ver lá. Ih, olha lá. O que é o Kiryu? Oh, o que é o Kiryu? Opa, um poste? Um poste? Eu vi um poste! Ah! Oh, Nishiki! Cara, esse é muito da hora, na moral. Tem que ir, mano. Acho que vai ficar batendo no Nishiki mesmo, né, velho? Eu tava esperando fazer alguma coisa com os dois assim, ó. Muito massa. É, ficou com vergonhinha, né, de brincar de carrinho, mano. Porra, acho que tem mó cara de curtir as paradas também, tá ligado? Eu tenho quase certeza, mano. O que? Apenas cuidado, cara. Apenas como ele está indo. João? Eu já encontrei. É perigoso ficar dando uma facada nos outros aí, velho. Brawl! Brawl! Ou o que eu boto no cara da faca? Vamos farmar umas barrinhas aqui, né, velho? Ai! Ih, não apareceu? Acho que tá voado ali, né, velho? Morreu não, gente. Relaxa. Só perdeu a vida. Sem violência, claro. Sempre. O que que eu ia fazer, velho? Não lembro. Cat fight, mano. Bora, cat fight. Mas peraí, galera. É, gente. Eu vou tentar mais uma vez. Mano, é possível, velho. Vamos lá, mano. Dessa vez vai. Não vou pipocar na terceira, gente. Não vou pipocar na terceira dessa vez, mano. Vou pipocar logo de cara. Mentira. Vai ser easy, hein. Vambora. 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 Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Vou tentar, mano. Um pouquinho de lado, velho. Deixa eu ver. Quando bate ali, ó. Aí aperta. Queria que fosse um pouquinho mais na diagonal, velho. Mas tudo bem. Não foi ruim. Não foi ruim. Tô gravante, Marcos. Galera, vai ser de primes, mano. Acho que isso aqui pode ter dado... Mas não foi bem como eu quis, não. Mas... Deixa eu ver. Ó, bateu, per... Ó, bateu, per... Caguei. Já era, velho. Nossa, coloquei muita curva, velho. Ai, não. Pera. Talvez na segunda batida, no... Deixa eu ver. Porra. Foi cagado, então, a primeira, né, velho? Ai, não consigo sincronizar aqui. Mas isso aqui nem conta, né, então. Oxi. Não tá com a bola verde, velho? Beleza, gente. Vamos lá. Confia. Confia, gente. Ah, vai que tomar no cu, cara. Vamos lá, mano. Não tá me troslando, velho. Só pode, mano. Caralho, se tivesse que fazer três pés, né, mano? Seguido, seria isso, hein? Pelo amor de Deus. Beleza, gente. Vamos lá, hein? Hum. E agora, vai. Beleza. Beleza. Vamos lá. 100%. Hum. Aê, caralho. Finalmente, porra. Aê, mano. Conseguimos. Ah, meu Deus do céu. Finalmente, gente. Não, foi três, né? Foi três, né? Mano, vou mandar até um quarto aqui agora, velho. Vou mandar até um quarto aqui. Apareceu três ali, né, mano? Não é mais, né? Ai, caralho. Ó, vou até mandar um quarto aqui, ó. 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 Só pra não dizer que foi cagada, mano. Ai, tô sendo o pé aqui. Mano, já era, velho. Peguei. Peguei, velho. Peguei, velho. Depois de 30 horas, velho. Ó, vou mandar um quinto aqui pra vocês, ó. Mano, vou mandar um quinto aqui pra vocês, mano. Só pra... Pra completar a noite. Opa. Tá vendo? No meio, no meio, não vai, gente. No meio, no meio, não vai. Ai, ai. Ó, mas vou dar o baixo aqui pra vocês também, ó. Ó, essa mira dos deuses, velho. Ó, mais um, vai. Pegar de ladinho aqui, ó. Já era, mano. Já era, já era. Já era, gente. Eu só tava enrolando mesmo pra ter... Esticar lá até mais tarde hoje. Ó isso aqui, ó. Ó a perfeição, ó. Ó a perfeição, mano. Olha isso, gente. Ops. Ó lá o vagabundo que sobrou, ó. Mas foda-se, Pino. Já era, eu te venci. Seu otário. Mano, vou arregaçar ele com uma porrada muito foda. Ai, ai. É nóis, mano. Olha isso, soltando de ponto, meu Deus. Cadê? Me dá o meu peru, velho. Eu quero o meu peru. Ô. Cadê meu peru, velho? Ué. Ah, bom. Vamos ver. Com prazer. Ué. Gente. Tinha que fazer com... Não. Não, mas ela só jogaria depois que a gente passasse pelo desafio, né? Não, pô. Tá tudo certo. Pera aí. Não é? É, pô. Não, mano. Caralho, velho. Não. Acho que... Não, ela só jogaria com a gente de novo se a gente passasse o... Caralho, gente. Acho que não deu bom, não, mano. Caralho, velho. Não, pera. Pera aí, gente. Não, não, não. Não, não é possível, né? Tá, só deixa eu vencer ela aqui rapidão, então. Não, mas não é possível, não, gente. Já passamos, já. Com certeza, velho. Mas pra não restar dúvidas, eu vou fazer de novo. Foda que tem que esperar ela, né? Então, era qualquer desafio, né? A gente passou já, gente. Relaxa, relaxa. Nossa. Eita, pior que foi bom mesmo isso aí. Mas não o suficiente. Pelo dia já tá perdendo o paciente. É bobo, né? Perder o paciente por quê? Oxi. Que é bopinho. Bopinho, bopão. A gente já passou já, gente. Relaxa. Só deixa eu arregaçar aqui mais um. Fazer três seguidos de novo. Só pela zoeira mesmo. Sem prêmio, né? Sem prêmio, né? Mano, isso aqui é mó difícil. Mas vou acertar ainda esse bagulho, ó. Vai dar uma porradona. Nossa, será que cinco ia mesmo? Não sei. Mas devagar é bom também, gente. Vocês estão falando. Ela joga devagar, mas é estratégia, né? Cadê? Ela quer ver, ó. Ela pega o bagulho de sete quilos, mano. Acho que eu não leio e levanto uma dessa na vida real. Eu tô saindo. Ai, ai, mano. Olha lá. Ó, ó, ó. Viu? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês como que é letal jogar devagarzinho. Caralho, mano. Mas é muito rápido esse. Ai. Vai passar mais devagar. Viu? Vem regaçar agora. Vai, filhão. Eita. Bom, já ganhou essa aqui mesmo. Bom, espero que upe a barrinha lá, né, mano, dela. E amizades. Tá, essa jogada dela eu não entendi muito por quê. Pô, até que foi bom. Queimei minha linha. Eita. Caralho, retinho. 50% certinho. Porra. Eita, gente. Eita. Mano. Ela vai ganhar de mim, velho. Bom, ela não colocou o efeito, né? Então, acho que vai pegar só um, né? Uns. Só uns. O que eu quis dizer? Perdi, velho. Obrigado. Ah, me enganou, velho. Tá, peraí. Olha o nisso que ele tava aí, velho. Só, né? Ai, ai, ai. Tá, vamos ver, gente, se... Já contou o bagulho, mano. O piruzão. Tá. É, não. Ué, cara. Como que fala pra eu ganhar meu piruzão aqui, velho? Será que é só no final da barrinha com ela, velho? Ué. Quero o meu piruzão, mano. Caguei. Nossa. Primeira vez que eu jogo tão fraco, Com a curva aí, influencia pra caralho. Acho que tem que estar sozinho. Pior, né, velho? Pode ser, mano. Não é possível esse pino, cara. Ai, ai. Eu quero ver se a barrinha... Tá, caralho. Tá foda, hein, gente. Vamos jogar sério agora, hein. Vai. Eu falo, Raven. Tosta. Boa aula aí, mano. Nossa, ela fez de propósito, mano. Pra gente não sentir mal. Vambora, mano. Vai. 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 Ó, pelo menos tiramos o pino do lugar, Esse pino maldito aí. Beleza, um Spare. Caralho de boinha lá, e ó Arranca um monte de pino, velho Top Tinha que colocar mais efeito não, mano Ih, rapaz Boa noite, Mi Espero estar aqui amanhã também Eu estarei, né? Provavelmente Vai lá, vai lá, vai lá, filhão Ah, tá bom, tá bom É o que? Ai, caralho, velho Olha a merda, mano Olha a merda, gente Ai, ai, ainda bem que a gente deu um bom oito, pelo menos, né? Ih, rapaz Caralho, ela vai deixar eu ganhar, mano Que boazinha, velho Que tá fácil, pai, eu fiz menos pontos que a da outra Cara, ela deixou demais, né, gente? Ela é boazinha, mano Ah, deixou, mano Obrigada É, não coisou, não Ih, mano, e agora? Bom, deve ser o... Bagulho de Takunishiki aqui, talvez, né, mano Oh Cara, será que eu fiz foi em vão, mano? Eu tenho que fazer quando eu não estiver com ele, cara Eu vou ficar bem tristinho, né? Vou ficar bem tristinho, mano Ah, mas de boa, né, mano Mal fácil, fácil de novo depois Caso precise Erika Kitagawa Mano, não rola não, velho Vambora Ah, turma do Ted, né, mano Não, não rola não, velho Não, não rola não, velho Não, não rola não, velho Não, é um três strikes só mesmo O... o... o look Vamos lá, gente A gente vai pegar E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vixi Hum É verdade É verdade É verdade É verdade Viu 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 Que isso Vambora Vamo lá Erregaça ele de novo Nossa Pera ai Tô entendendo o que ta acontecendo aqui Tá galerinha toda Mas o lixo que ta com a gente também O que é a senhora? Vai! Ah! 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 Me larga! Nossa! O Soundcracker é muito foda! Ah! Ah! Não pode ficar segurando! É tão chato quanto que cadê o ban? Ah! 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 e a mãe que o negócio que tá mais feio agora e é isso é muito legal velho vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Toma, Nourinha! Nossa, a câmera agora é pra ir pra cara do caralho, né? Agora é você que você é! É o seu... só! Ops! Tomei uma sorrinha agora de leve. Valeu, Nishiki! Caralho, tá perigoso, hein, mano? Pior que lutar com dois Nishiki aí mais atrapalha o que eu tenho que fazer aqui do que ajuda, né? Mas tá tranquilo. Levanta! Vai cair ainda não, vai! Agora pode cair. Caralho, o Kiryu tá muito puto com ele, né, velho? Ah, perdi uma oportunidade top, hein? Ô caralho, viu? Aí! Mano, deu o soco do seu cara segura de boa, velho. Como se não fosse nada. Pô, Nishiki, presta atenção, velho! Aí! 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 Ah, droga. Carre ele assim de novo, vai. Um abraço. Um abraço. Kiryu. Tachibana, desculpe. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tachibana. Não, faz isso não, Diogo. Na moral, vai. Para. Ah, foi chefão de tudo então. O que é isso? O que é isso? Nossa, eu queria chorando, velho, não acredito. Olha o soundtrack. Caralho, velho. Aquele que está, não é só um problema. Aquele que está, é um grande amigo que está no mundo, por favor. Aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo. Não sei como se vai com mais nada. Mas, esse é o que você quer fazer. Se você conseguir um dos bloco, o que se desenvolveu, você conseguirão a nova 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 geração. Isso é o próximo. E o que você vai fazer com a guerra atual. Você sabe o que? Ah, é um cara? Círiu? Me enviou a mulher. Todos os municípios são... todos os municípios? Masqueumuro vai falar com o cachorro. Eu estou sentindo os municípios! Você é brabo, hein, gente? Caramba, velho! Eu não sei. Caralho, gente, que cena... Caralho, mano. Nossa, vixi, da fita porra, velho. Toda essa sequência foi foda demais, velho. Caralho, velho. Nossa. Que absurdo, velho. Começou a jogar control, entendi. Ai, caralho. Para, velho. Não aguento mais, não. Ah, para, velho. A gente mal saiu de uma cena... Ah, não, mano. Ah, não, 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 não. Não dá nem para repor os líquidos, também. Ah, não, não. Ah, 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 não. Inscreva-se. Caralho, hein gente Foi pesado esse, hein Rapaz É o quê? Nossa Ganhou através de negócios Porra